Olá pessoal, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus amigos, a Polkadot surpreendeu positivamente o mercado de criptomoedas com sua solução única até o momento de parachains que, segundo o analista Salles Wallet, podem provar ser uma mina de ouro absoluto. Ele também destaca que as parachains no Polkadot são um conjunto de diversas blockchains de primeira camada executadas em um paralelo dentro do ecossistema Polkadot nas redes Polkadot e Kusama. Além disso, ele destaca que a capacidade de composição de cadeia cruzada da rede permite que qualquer tipo de ativo ou dado sejam transferidos com eficiência entre parachains por meio de um sistema chamado de Passagem de Mensagens de Cadeia Cruzada, ou XCMP. Dito isso, vamos a 5 projetos em Polkadot que podem explodir em valorização em 2022. O primeiro projeto na lista do especialista é a Akala Network, ou Akala, e ele aponta que com a plataforma Akala, os usuários podem obter acesso a recursos como ativos e derivativos baseados em DOT, uma stablecoin descentralizada nativa da Polkadot, opções de staking de líquidos para DOT, bem como compatibilidade EVM de máquina virtual Ethereum. Dessa forma, segundo ele, isso permite que os desenvolvedores tenham acesso às melhores funcionalidades do Ethereum, ao mesmo tempo que aproveitam as infraestruturas de blockchain alimentadas por substrato. Em segundo lugar, o analista aponta o Moonbeam, ou GLMR, que é uma parachain que traz soluções de contrato inteligente e interoperabilidade com o Ethereum para o ecossistema Polkadot. Isso essencialmente enriquece o seu projeto de arquitetura de camada zero principal, aproveitando os recursos nativos do Ethereum, como segurança on-chain, stake e integrações entre cadeias. Portanto, segundo ele, isso permitirá maior acesso ao WebTrace e facilidade de uso ao implantar contratos inteligentes originalmente construídos no Ethereum. Em terceiro lugar, na lista do especialista, está o Clover Finance, ou CLV, que é uma parachain Polkadot baseada em substrato que busca fornecer uma infraestrutura blockchain intuitiva para reduzir esforços e custos para os desenvolvedores em finanças descentralizadas. Em penúltimo lugar, ele aponta a Affinity, que é uma parachain da Polkadot, que aspira ser a blockchain da próxima geração para NFTs, com taxas e recompensas mínimas para os detentores de ENG. Enquanto os NFTs Ethereum são baseados no padrão de token ERC721, o Affinity aproveita o novo design de infraestrutura NFT chamado padrão de token ERC1155, que permite que os desenvolvedores gerem tokens não fungíveis e fungíveis dentro do mesmo contrato. Isso reduz os custos de gás e aumenta a flexibilidade do desenvolvedor. Além disso, ele aponta que as funções de parachain da Affinity permitirão, portanto, que outras parachains incorporem Affinity e NFTs em seus respectivos ecossistemas e aproveitem suas habilidades nativas de crosschain em jogos, DeFi e outros projetos NFTs e até aplicativos de contrato inteligente. E finalizando a lista, o especialista indica a Centrifugue, ou CFG, um projeto de parachain que ainda não garantiu sua vaga dentro do ecossistema Polkadot. Centrifugue é um protocolo de empréstimo de FI que visa tornar o crédito mais acessível para as pequenas empresas e também fornecerá um rendimento estável para os investidores, abrindo a liquidez combinada para as finanças tradicionais e ativos do mundo real. Além disso, ele aponta que o Centrifugue é construído em parity substrate e, portanto, pode interagir perfeitamente com o Polkadot, uma vez que se torna efetivamente uma parachain que se beneficia dos protocolos de consenso e segurança da cadeia de retransmissão do Polkadot.